As festividades alusivas a nossa querida padroeira, nossa senhora auxiliadora, estão se aproximando. Neste mês de maio, mês das flores, mês das mães e mês também da nossa querida mãe, Virgem Maria, Mãe de Jesus. As festividades estão se aproximando e para falar sobre esse assunto, estamos aqui com o nosso querido, o pároco, o padre Francisco Bernadone. Ele que há pouco tempo foi empossado aqui em nossa paróquia e vai trazer as informações para nós do que está por vir, o que está por acontecer aqui em nossa comunidade. Bom dia padre. Bom dia, nós estamos em clima de festa, em clima de alegria, dos dias 14 a 24 de maio, nós teremos as festividades em honra a nossa senhora auxiliadora. Graças a Deus as equipes já estão trabalhando, já estão se movendo, tanto as equipes litúrgicas como a equipe da festa. No dia 14, a partir das 18 horas, nós vamos ter a abertura oficial com a banda municipal aqui em frente, chamando, convidando, motivando o povo, a oração, a celebração, a festa, a Nossa Senhora e também a festa em torno da Eucaristia. E até o dia 24, nós vamos ter celebrações, vamos iniciar às 19 horas, com a oração do Santo Terço, às 19h30, com a missa. No dia 21, nós vamos ter a nossa carreata. A partir das 17h30, nós vamos ter a carreata, onde nós estaremos passando pelas ruas da nossa cidade, animando, motivando, convidando o povo de Deus justamente a celebrarmos e vivermos esse tempo de bênçãos e graças para a nossa comunidade. E logo em seguida, após a carreata, teremos a bênção dos veículos. E no dia 22, às 8 horas da manhã, teremos a missa, da novena, o oitavo dia. E a partir das 10h, nós vamos ter a nossa festa. Este ano, a princípio, havíamos pensado em fazer a live. Mas, pela motivação do povo, pela expectativa do povo, foi decidido fazer a festa. Então, no dia 22, nós vamos ter a nossa festa. E desde já, eu convido a toda a população de Canarana a se fazer presente neste momento de bênçãos e graças na nossa festa. Também, as equipes estão abertas a quem quiser ajudar, quem quiser colaborar com seus dons, com as suas graças, para que a festa fique mais bonita. E no dia 24 de maio, que é o dia de Nossa Senhora Auxiliadora, nós também teremos uma programação especial. Às 8 horas, a missa solene, em honra à Nossa Senhora Auxiliadora. Depois, vamos seguir no momento de oração das mil avemarias. E às 17h30, nós vamos ter a caminhada do povo de Deus, a procissão, com a imagem de Nossa Senhora, pelas ruas da cidade. E vamos encerrar aqui com a coroação de Nossa Senhora e a bênção do Santíssimo. Então, é uma programação bem recheada e eu acredito que o povo de Deus de Canarana, um povo bom, um povo trabalhador, um povo que gosta de rezar, com certeza, irá se fazer presente. Então, já vamos agendando esses momentos importantes. Dia 21, a nossa carreata e bênção dos veículos. Dia 22, a nossa festa, domingo, a nossa festa, a partir das 10h, aqui no pátio, aqui no pavilhão da igreja, aqui atrás da igreja da paróquia. E no dia 24, a missa solene, em honra à Nossa Senhora Auxiliadora e à tarde, às 17h30, a nossa procissão, a nossa caminhada do povo de Deus. Padre Francisco, para a festa, como costumeiramente acontece, é servido o cardápio, um churrasco com saladas, música, na parte da tarde, leilões, dança. Vai ser feito dessa forma este ano? Isso, toda essa programação continua. No dia 22, a nossa programação continua, o churrasco tradicional, com seu cardápio. Ontem, nós nos reunimos, a diretoria se reuniu com os coordenadores das pastorais, grupos e movimentos, justamente para acertar esses detalhes, que graças a Deus, as pessoas assumiram, as pastorais, os movimentos assumiram com muita responsabilidade, com muita disponibilidade. Toda essa programação vai continuar no dia 22, para que a festa seja completa e essa tradição. Já estamos na 43ª edição da festa, a Nossa Senhora Auxiliadora. Então, com certeza, cada ano, cada diretoria, cada conselho econômico vai fazendo bonito e o povo, claro, vai colaborando com a sua participação e com a sua presença. Ainda só para complementar, Padre, a questão das doações. As pessoas, o pessoal dos interiores, que costumam sempre fazer doações, animais, para o churrasco e outras doações também, como é que está a questão da arrecadação? Então, as arrecadações já estão acontecendo, aquelas pessoas que já têm um costume, onde a diretoria vai até o encontro das pessoas, já está acontecendo a doação de animais, de bolos, outras prendas para o momento das rifas, está acontecendo. E você que ainda não fez a sua doação, fica-se à vontade, você é convidado. A sua doação para a nossa festa é a sua presença e a sua colaboração. Você pode entrar em contato com a secretaria da paróquia, que ela vai direcionar você. E, claro, todos os anos, abrindo aqui e já aproveitando esse espaço, nós temos sempre uma intenção motivo para o que nós fazemos a festa. Ou seja, o que é arrecadado, qual é a intenção. E já adiantando também que esse ano a arrecadação desta festa será em prol da construção da casa canônica, da casa paroquial e também da secretaria paroquial. Então, mais do que nunca, a gente vê a motivação da diretoria, das equipes que estão sendo formadas. E, com certeza, é um apelo também que eu faço como paroco desta comunidade, que cada um de vocês também possa colaborar. Para que, quando você passe ao lado da casa paroquial, assim como vocês também que contribuíram para a reforma e construção dessa igreja, possa ver, ali tem um tijolinho que eu ajudei a colocar, ali tem a minha contribuição, ali tem a minha presença. Muito obrigado pelas informações, padre. E, com certeza, essa festa vai ser de grande bênção para a nossa comunidade, ainda mais agora com a sua vinda. O senhor chegou num momento em que a pandemia deu a sua trégua, encerrou a pandemia. Como é que o senhor está vendo agora esse novo momento, essa retomada do cotidão e da vida normal? Bom, aqui, graças a Deus, as pessoas, de fato, dentro da questão da celebração das santas missas, né? E outros movimentos também. Eu vejo que as pessoas voltaram com muita confiança, né? Em contato com outros amigos, padres, né? Em outras comunidades, em outras cidades, em outras paróquias, as pessoas ainda têm um certo receio, né? De voltar à igreja, né? Mesmo dado toda a liberdade, toda a segurança que tem. E aqui em Canarana eu vejo que as pessoas, né? Isso expressa a fé do povo, né? A coragem, a confiança em Deus, né? Então, as celebrações sempre com muitas pessoas, né? Não somente aqui na Matriz, mas nas capelas dos bairros e também nas comunidades, né? Do interior. A gente vê a participação do povo. Isso é muito bonito, né? Isso é o que nos motiva e que nos alegra muito, né? Então, essa coragem e essa confiança. E o povo está vindo, né? Com muita confiança. Claro, muitas pessoas perderam parentes, amigos, né? Fica aquela tristeza, mas dentro dessa dimensão da fé, essa esperança e essa certeza de uma vida nova em Cristo, que acho que também é o que motiva as pessoas a retomarem, né? As suas vidas. A vida continua, né? De uma maneira diferente, mas sempre com aquela confiança, né? E com aquele desejo de estar fazendo a vontade de Deus.